Fala galera do canal, sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos, mais um jogão de sinuca pra vocês, Daniel e Fred, o Daniel é esse, o boné branco, o Fred é o de Bursa Rosa, cheguei aqui, o jogo já tinha começado, mas ainda está na primeira ficha, tá bom? As quatro bolas ainda estão em cima da mesa, então vamos que vamos, ainda tem muito jogo pela frente. O torneio aqui no Bom Sucesso em Fortaleza, dia 2 de abril, na melhor de três séries, tá bom? Até o final do torneio é na melhor de três, se fizer 2x0 já está garantido na próxima fase, estamos na segunda fase, já passa pra terceira, se for 1x1 vamos disputar na terceira e última partida, tá bom? Vença o melhor aí entre o Daniel e o Fred. O Daniel e o Fred, na verdade, tá quase... Daniel, com licença, obrigada, viu? O Fred tá quase bolas cozidinhas, pode ir pra uma finalização e fazer o seu primeiro ponto, vamos acompanhando aí. Essa bola no meio tá boa demais, vamos ver se ele vai conseguir matar. Mexeu até nessa bola vermelha, mexeu não ao ponto de ficar tão boa pra ir pra mataria, mas vai ali de tabela tentando armar a bola. Acabou não armando, deixou ali solta e vai o Daniel soltando a mataria, a força do braço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Conseguiu arrumar a bola aí o Daniel Já o pede foi de uma quarta, não acabou não, ficou muito legal O pede com apenas uma bola no jogo, o Daniel com duas, apenas a primeira partida ainda Esse jogo tem a aposta por fora e vale a classificação na terceira fase O Fred foi embora, essa bola gravava, ele se matava, ele estava armado A bola não matando, sobrou ele o tiro para o Fred O que veio, veio pensar como é que está a bola, veio se foi feio, vê se pode ir soarrando Ou se tem que matar ele, ou se vai dar uma cintura, vamos ver, o que o Fred vai aprontar Foi tentando armar, não conseguiu, bola está colando na tabela Bolou na tabela, a bola do Fred, o Daniel com o sol, dando uma cintura Saiu da cintura, foi bola legal, mas tudo ali está mesmo Acabou cegando, não conseguiu sair da cintura, vai 1 a 0 Acabou 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 Ade�� Isso daqui Obrigada. Ficou do suicídio, escapou do suicídio, deixou o Daniel Dias em nuca de bico. Lentou, o Fred até escolheu a bola, já retirou e deu a cacada aqui pra ir só rolando a bola pro campo. Então assim, o que quer pra cá, fica melhor pra passar pra vocês. Lembramos de bola coberta aqui, é curtido, tá? O Fred vai batendo nessa vermelha, pra ela só bater na outra e vai arrumando agora. Não conseguiu arrumar, vai a tacada. Daniel. Deixa aquele like, dá aquela força pro canal Iliano Sobral, compartilha e deixa o seu comentário aí. O que é que você quer ver de novidade aí no canal Iliano Sobral? Quer ver jogos dos Tacos Fortes? Quais são eles? Quer ver a Gislane treinando? Quer ver mais jogo da menina Darlene? Quer ver jogo do Iliano Sobral? Quer ver algumas dicas do Lorim de Fortaleza? Não, eu quero ver dicas do Maíra de Tacos Fortes. Fala aí pra gente nos comentários o que é que você deseja pra gente estar trazendo novidade pro canal, tá bom? Como ele cegou, o Daniel podia tirar uma bola, apontou uma, acabou tirando a outra, foi voltada a bola. Eles dois ali entraram em consenso e vamos, irmão, vamos pro jogo. Gostou? Falou, mas tu não tem a bola em cima que atrapalha em jogar, né? Fica assim, eu tenho que pegar a treca, a bola, ela tá atrapalhando em jogar. Tem tudo pra fazer os seus 2x0 e passar pra próxima fase. Soltou a força do braço, 2x0 e passa pra próxima fase. Vamos que vamos! É isso aí, deixa aquele like, dá aquela força no canal Iliano Sobral. Tamo junto!